E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. Perturba o processo evolutivo do homem integral. O que nos impede de estar em um processo evolutivo? Nós vimos que foi a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão tão promovido por tudo e por todos num mundo onde o que importa é faturar. Ou seja, o medo de morrer de fome. Como diria o meu professor de história, o nome dele é professor gentil. Eu sei que ele era um ex-integrante ou era padre na época, não sei. Mas ele ensinava história para a gente e ele sempre dizia assim, para você entender um determinado trecho da história, busque o contexto do abastecimento daquela época e daquele momento. O que é abastecimento? O que traz comida. As pessoas brigam, matam e morrem porque têm medo de morrer de fome. Logo depois de Cristo, o medo da morte diminuiu, o medo da fome também diminuiu. Então a gente viu uma série de pessoas enfrentando os leões e mesmo a miséria, vamos dizer assim, ou a pobreza, porque tinha algo maior fazendo sentido na vida deles. Ou seja, pessoas que já estavam desenvolvendo naquela época de Jesus o sentido do homem integral. Ok? E o que nós precisamos então para evitar essas coisinhas, rotina, ansiedade, medo e solidão? Primeira coisa é deixar de ser imaturo. Vamos ver o nosso slide aí. Nós precisamos ter maturidade psicológica. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. O que significa isso? Deixar de ter reações meramente infantis, puerilidades. E é interessante que você conversa com algumas pessoas e você percebe que ela está imatura emocionalmente. A ponto de ter crise de birra. A pior birra que eu já vi na minha vida, quer dizer, na minha vida, que eu vejo na minha vida e na minha profissão, é quando a pessoa fala assim, eu não quero mais viver. Por quê? Porque a vida não é do jeito que eu quero, então eu não brinco mais. Isso não é birra? Ou quando uma criança fala assim, eu vou prender a respiração até ficar roxo, até você me dar o pirulito. Isso é birra. E a gente faz birra porque é imaturo. Não estamos falando mal de você, nem estou falando mal de mim, nem de ninguém. É um estado psicológico que pode ser trabalhado. E como que a gente melhora a nossa imaturidade? Ser conhecendo. A gente pode ir buscar o autoconhecimento, o autodescobrimento, através de várias maneiras, de vários processos, que incluem, inclusive, técnicas de psicoterapia ou a profundidade de uma psicanálise. Ou seja, que às vezes você não tem problema nenhum na sua vida, do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico. Mas uma análise pode te ajudar a perceber a profundidade do seu ser. E aí, nós vamos, através do autoconhecimento, fazendo uma primeira coisinha que nós precisamos para o homem integral. Que é, o que está aí no slide, o despertar da consciência espiritual. Porque a partir do momento que você se enxerga e se conhece, vai chegar um momento que você vai fazer essa pergunta que é altamente filosófica, não é psicológica. Para que eu existo? Para que existe tudo isso aqui? Para que é isso aqui? Isso é uma grande coincidência da qual eu faço parte? Ou isso tem um sentido maior? Isso chama-se despertar da consciência espiritual. Quem teve isso ilustrando, vamos dizer assim, foi o André Luiz. Lá, depois de oito anos no umbral, com a mente técnica e médica dele, muito racional, vendo tudo aquilo, percebendo tudo aquilo, sentindo tudo aquilo, ele começou a concluir, filosofou finalmente, filosofar é ter ainda a capacidade de admirar alguma coisa que está acontecendo. Ele olhou para tudo aqui e falou, mas se eu estou pensando, se eu estou nesse lugar, se eu não estou mais na vida, se isso é a morte, se eu estou aqui e isso é a morte, então, espera aí, deve ter alguém que toma conta disso tudo aqui. Pela primeira vez ele lembrou que existe um poder superior a ele. Foi quando, pum, Clarencio apareceu na frente dele e ele passou a ter o despertar da sua consciência espiritual. O autodescobrimento, o autoconhecimento, que pode ser feito através de técnicas de psicoterapia ou não, tem várias maneiras de você se autodescobrir, vai nos levar ao primeiro processo necessário para o amadurecimento psicológico, que é o despertar da consciência espiritual. Depois, como é que você mantém isso? Porque esse acordo, ah, que legal, então tem vida após a vida, tem coisas acontecendo, isso aqui não é uma coincidência. Legal, dá licença que eu tenho que tomar banho. Esqueceu? Não. O que sugere em seguida, a partir do despertar, vamos ver no nosso slide, a outra coisa que você faz é praticar a meditação e agir. Medita e age, meditação, ou seja, faça diferente. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. E a cada vez que você tenta fazer diferente e não consegue, avalia, estuda, observa, principalmente se aquilo lhe causou algum dano, alguma dor, ou a você ou a alguém. Estuda sua dor para ela não se tornar uma revolta. Se bem que quando você tem um despertar da consciência espiritual, você passa a não se revoltar mais com as coisas que acontecem e que provavelmente você fica achando que não são boas. Você se volta para aquilo, para estudar, para tentar entender o que foi que aconteceu. Como um cientista que analisa um processo e percebe que não chegou até lá. Ele vai ver, ah, faltou ligar um fio aqui. Faltou eu exercitar mais a consciência, a paciência ou coisa parecida. Com isso, você tendo o despertar espiritual, fazendo, aumentando seu contato consciente com esse processo, através da meditação e da oração, você vê que tudo vai para a ação. E fazendo diferente, você vai começar a fazer outra coisa que é a planificação interior. O que significa isso? É quando você vai começar a perceber que realmente existe algo integral dentro de você. Ou seja, que você está integrado no processo que é universal, não é só seu. É de todo o universo, de todas as criaturas que são envolvidas por esse poder superior. Isso chama-se planificação interior. A plenitude, em que a gente percebe pessoas que estão na sua plenitude, por um conteúdo muito interessante, que é a sua serenidade. Diante das piores adversidades ou das piores ameaças, a pessoa parece que ela não está lá. E realmente ela não está lá. Ela está envolvida pelo contexto do todo. E ela percebe a relatividade daquilo que, porventura, possa até parecer uma ameaça. Ok? Então, o grande desafio contemporâneo para o homem, para poder se tornar integral, é o seu autodescobrimento para alcançar a maturidade psicológica. O homem novo é alcançado, esse homem novo que se sente integrado e, portanto, integral, desperta para a sua consciência espiritual, aumenta a sua consciência através da prece, da meditação, agindo no bem, no belo e no verdadeiro, que o planifica interiormente. E aí, então, este é um homem novo. Depois da maturidade psicológica, tem um próximo passo. Deixou de ser imaturo, deixou de ser criança espiritual, que só quer brinquedinho, que só quer satisfação imediata, que quer para ontem que os seus desejos sejam atendidos, ou seja, eu aprendo a ter capacidades cada vez maiores de tolerar a frustração em nome de um aprendizado maior, a ponto de me entregar para o circo dos leões, a ponto de fazer jejum, a ponto de tirar de mim para dar para o outro, que não tem absolutamente nada e eu ainda tenho, vem a maturidade espiritual. Ou seja, é essa ligação em alta fidelidade com Deus na maneira em que cada um o conceba. Então, aí vem uma coisa muito interessante. Maturidade espiritual são dois momentos. A maturidade na horizontal, que é quando você deixa de ser criancinha, que é a maturidade psicológica, que é o que nós chamamos de espiritualidade horizontal. Como que nós nos relacionamos com as pessoas umas com as outras? É horizontal. E a maturidade espiritual em si é uma ligação com Deus. E aí as ideias espiritualistas, está escrito ali, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquiliza um homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Ou seja, abre a consciência e permanece aberta através desse contato consciente com o todo. Ou seja, a perenidade, que é o que nós comentamos lá de plenificação. Estar pleno é estar, usando uma palavra, por exemplo, do catolicismo, em comunhão com o todo. Quem vai falar que é comunhão com Deus ou comunhão com Jesus? São figuras, são simbolismos que auxiliam as pessoas no seu despertar da consciência espiritual. Então, nós vimos aí que para poder lidar com as perturbações do dia a dia, que atravessam, perturbar, atravessam o nosso processo evolutivo, para se tornar um homem integral, ou seja, romper a rotina, romper a ansiedade, romper o medo e a solidão, é através do amadurecimento psicológico e do amadurecimento espiritual. Através do quê? Através do estudo e da prática da meditação, que pode ser através da prece e da oração. Nós estamos indo para o nosso terceiro intervalo e a gente volta já já para concluir esse estudo do homem integral. Até já.